Oi! Oh! Let's go! Vamos ver o cabelo. Eita, eu precisava tirar aqui. Já achei. Tirar isso aqui. Sabia se eu não consigo clicar. Beleza, temos os cabelos. Vamos ver. Esse cabelo deve ser muito comum. Esse daqui é mais legal. Vamos ver. Uma cara de guerreiro. Assim. Não, assim. É assim. Tá bom. Assim. Mas vamos ver outro cabelo aqui. Vou escolher esse cabelo aqui. Ó, eu tenho a classe Defender. Besecker. Magician, que é o mágico. Eu gosto de Besecker, galera. Eu gosto de... Porradaria. Então, vamos escolher o Besecker. E temos aqui até um tutorial, cara. Nossa, foi muito bem feito esse game aqui no Roblox. Muito bem feito já... Tipo, desde o começo eu já tava assim, meio que... Reparando bem no game. Então, vamos lá. Para tirar a espada é o E. Inventário. Qual que é o Inventário? Não, o Inventário é o E. Para tirar a espada é o F. As missões é o J. O estátua é o H. As skills é 1, 2, 3, 4. Sprint. Acho que é correr, né? Com o Shift. Ajuda é o M. As skills é K. Grupo G. E para pular é o Space. Para escalar também. Vou apertar M, então. Que é o M que abre aqui. E vamos ver como que é esse jogo. Nossa, que da hora, velho. Que da hora. Vamos ver aqui. Vamos explorar um pouco para ver o que a gente começa fazendo. Ó, tem um Blacksmith, né? Vamos ver o que ele vende aqui. Apesar que eu não tenho dinheiro, né? Ele vende uma espada e um shield. Um espada e um escudo de graça. Os dois machados que eu tenho também de graça. Aí depois começa a aumentar o preço, né? Olha lá. Dual X mais. Vamos ver as missões. Ó, eu peguei essa daqui. Vou pegar todas as missões, galera. Aqui não tem essa, não. E beleza. Vamos ver aqui a bruxa. Vamos ver as missões. Não tem ainda. Ó, está vermelho. Então dá para pegar. E ela veio de potes. Legal. E veio também aí cajados, né? Para os magos. Beleza. Vamos sair daqui. E a gente agora precisa descobrir, né? Deixa eu ver. Quests era... Deixa eu ver. Quests... Qual que era? É o Jota. Beleza. Gems for gold. Collect gemes para o Blacksmith. Vamos ver o que nós temos aqui. A gente precisa coletar gemas. Então, ó. Acho que a saída é por aqui. E as gemas eu acho que vêm dos monstros, galera. Vamos ver. Ah, então a gente ataca... Olha que da hora. Muito bom. Gostei. Gostei. É tipo um jogo assim que acaba virando um jogo separado, igual o Alternate. O Alternate, primeiro ele veio para o Roblox, certo? E depois ele foi ser um jogo separado, né? E eu acho que vai dar muito certo isso daqui, galera. O que nós temos aqui? É um PvP? Vamos ver, né? Vamos ver. Mas não dá para atacar. Então... Ah, tá. Entendi. Temos os players e temos aí os monstros, né? Só que... Ali, ó. Wicked Thief. Aqui, ó. Vamos atacar esse. Vamos usar as nossas skills aqui. Será que dá para usar? Matei o primeiro. Cadê? Como que eu usei esse skill? Eu acho que eu não tenho ainda. Estou vendo aqui essas fotos, mas... Não sei onde utiliza. Vou matar isso aqui. Wicked Pants Berserker. Beleza. Oh, ele... Parece ser muito forte esse. Nossa, deixa eu sair daqui. Eu acho... Oh, eu consegui 1.5 de gold. Só matando aquele carinha. Vamos ver esse aqui. Esse daqui já é do meu nível. Nível 2. Mas eu acho que eu vou morrer. Perdi muito sangue para o cara ali. Deixa eu fugir um pouco. Pronto. Vamos atacar... Ah, ele recupera sangue. Beleza. Eu preciso recuperar meu sangue também. Como quebra a mochila mesmo? É o E. E eu tenho um pote aqui. Vamos usar um pote? Beleza. Vou matar mais esse daqui. Ah, não. Esse aqui é player. Eles são tudo iguais. Beleza. Agora sim. Mas ele está tirando bastante sangue de mim. E eu não tenho magia ainda. Então, a gente vai só aqui na mão mesmo. E passeia lá. A primeira missão. Cadê? Deixa eu abrir a missão aqui. Qual foi que a gente completou? Acho que a gente não precisa retornar, né? Beleza. Vou continuar nossa jornada para cá. Vamos matar esse aqui? Que é level 1? Olha, o cara está me curando. Ah, ele é pre-est. Realmente, essa classe ela cura, né? Deixa eu agradecer. E, olha, ali começa a level 10, ó. Então, eu não vou nem me engraçar aqui para o lado desses. Olha lá. O Knight Sword. Aí tem um 10 do lado dele. Temos ali. O que é isso? É o Ursus? Não. É o Boss. Boss Ladrão Berserker. Então, eu acho que a gente tem que ficar aqui por enquanto mesmo, viu, galera? Até consigo uma quantidade boa de dinheiro para comprar outro tipo de arma, né? Vou matar esse aqui. O que eu reparei é que eu não vi o XP ainda. Eu não vi o XP ainda. Então, eu não sei quando eu vou passar de level. Ah, acho que eu já vi. Ali, ó. Aqui em cima, ó. Olha lá. Acho que esse daqui é o XP, ó. Está carregando essa barra aqui. E se vocês quiserem jogar comigo, o link vai estar na descrição. E eu vou estar sempre aparecendo por aqui, galera. Beleza. Matei mais um aqui. Olha lá. Estou fazendo todas as quests. Nossa. O que o cara fez ali? Ó. Apertando M, ele fala aqui, ó. Skill Hot Case. Ah. Vou apertar K aqui. Um, dois, três, quatro. Exato. Ah. Não dá para... Ah. Agora que eu distribuí. Eu tinha Skill Points aqui, ó. Ah. Mas agora que eu entendi. Beleza. Então, vamos utilizar nele aqui. Vamos ver. Não, cara. Esse daqui é player. Esse aqui, ó. Nossa. Joguei um machado no cara. Dei bastante dano. Que top, velho. Que top. Então, beleza. Então, quando você passa de level, você ganha Skill Points. Você tem 0 barra 5. 5 é o limite máximo da Skill. E, para você utilizar, você precisa ter no mínimo 1 aqui, né? Então, daí a dica para vocês. Nossa. O cara... Acabou com a raça do cara ali. Mas eu também sei fazer isso. Vamos usar isso aqui. Vamos dar aquela cabalhota. Apertar 2. Olha que top, velho. Muito da hora. O cara está me curando. Eu não sei se ele me conhece. Porque eu estou vendo bastante americano aqui. Talvez ele me conheça. Está me curando? Não, acho que não. Nossa. Dei 12 de dano nesse cara. Ele é level 4. Eu também estou level 4 já. Vamos matar esse aqui. Eu fiz bastante missão. Eu acho que eu vou voltar na cidade para pegar mais missão. Estou com 19 golds já. Será que eu consigo matar aquele level 10? Eu precisava... Da ajuda do cara. Deixa eu matar. O cara já vai matar aqui. Nossa. Nossa. Que magia top. O mage é legal, hein? Gostei. Gostei. Nossa. Errei os dois. Deixa eu atacar aqui. E eu estou com 21 de gold. Então eu vou voltar para a cidade para ver o que eu consigo pegar com isso, né? Vou tirar a cabalhota. Finalizei. Essa primeira skill, ela é como se fosse um range. Um ataque a longa distância. Porque ele joga o machado. E se você acertar, você dá um dano aí de 12. Então é muito bom. Então, eu não sei se eu estou dando esse dano porque eu deixei no 3 já. Porque sem querer eu cliquei 3 vezes. E parece que quando você passa de level, você ganha 5 skill points. E será que eu consigo fazer outro? Não. Acho que é só esse porque a imagem já está aqui, né? Então eu vou falar aqui com esse cara. Vamos ver se tem mais missão. Beleza. Eu quero comprar aqui, amigão. Eu quero comprar alguma arma nova. Vamos ver. Ele tem aqui Bone Dual X, que é 50 golds. Mas ele tem a Dual X+, que é 12.5 golds. Então vamos pegar isso aqui, né? Vamos comprar. Ah, não. A gente pode comprar ou a gente tem que fazer crafting? Vamos ver se a gente comprou. Vamos ver aqui. Deixa eu abrir o inventário. Como é que é mesmo? Para abrir o inventário. É o E. Tenho que me acostumar com isso. Eu não consigo ver direito ali. Eu não consigo ver direito porque está o chat ali. Eu não consigo ver. Mas acho que eu não comprei. Vamos ver aqui. Diálogo. Hello. Goodbye. Ah, beleza. Eu quero comprar isso aqui. Vamos ver. Eu estou clicando nele, né? Vamos ver. Dual X+, mas... Como que eu faço para comprar, amigão? Eu não sei ainda. Se vocês souberem, né? Posso ir nos comentários que eu vou estar lendo depois. Temos algumas casas aqui. Será que dá para abrir? Não. Então, por enquanto, nessa cidade aqui é só esse cara. E eu fiquei curioso. Para saber aí o que acontece aqui, né? Dual X. É estranho isso. Shopping. Ó, eu comprei outro sem querer. Não. Pensei, eu tenho o Gold. Por que que não está comprando? Craft. Craft, ó. A gente precisa de Sharp Stone. Oito vezes. E uma Dual X. Então, talvez a gente precise disso, né? Mas... Vamos fazer o seguinte. Vou continuar ali. Nossa, o cara saiu empurrando, né? Nossa senhora. Beleza. Vamos tentar matar, galera. Aquele bandido. O chefe. Porque eu acho que eu vou completar alguma missão ali. Se eu matar ele, né? E eu lembro que eu tomei uma surra. Aqui é o canto esquerdo. Aquele ali, ó. Vamos dar uma... Toma. Vamos dar uma cabalhota nele. Toma. Agora eu estou forte, cara. Eu estou forte. Você está me desafiando. Agora eu estou forte, mano. Agora a gente está quase de igual para igual. Toma de novo. Ah, mas eu não acertei. Deixa eu acertar isso aqui. Toma. Aquilo ali totaliza aí uns... Uns 9.2 de dano. Matei. Mas eu completei em uma missão. Mas beleza, galera. Eu vou ficar por aqui. Se você gostou, galera. Deixa um like. Se gostou ainda mais, deixe um favorito. Se você joga ou vai começar a jogar. Eu vou estar jogando por aqui. Se você me encontrar, só mandar mensagem pelo chat. Ou se você já conhece e quiser dar dicas. Pode aí dar dicas nos comentários. Muito obrigado a todos. Então, curta a fanpage. E me siga no Twitter para ficar atento a todas as novidades do canal. Beleza? Muito obrigado a todos. Vou ficar por aqui. Até a próxima. E falou.